Deu? A gente fica apertando no vermelho? Não, solta, aperta na vez e solta Então deu Deu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sozinho, vamos lá Sozinho, vamos lá Tô com calor, mamãe Tô com calor, vamos só Isso Vai dar volta, gente Vamos lá Só com uma mão, só com uma mão Opa, vamos de novo Vamos lá, vamos de novo Não vai cair Segura bem forte Vamos de novo, segura bem forte Opa Faz a volta Faz a volta Tá bem, eu vou fazer bem sozinho agora Vamos lá Eu vou fazer sozinha Tá, vamos lá, vai garim, vai garim, vai Tá, vamos ver? Vai, vai Isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso Tá bom, mais um beijo